E aí jogador, beleza galera? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Beleza, então sola! Então galera, eu vou mostrar pra vocês hoje algumas novidades aí, que vem na atualização 1.20 de Assassin's Creed Orange. E começando aqui nessa primeira, a gente vai ver o mapa. Bem galera, aqui no mapa a gente tem essa missãozinha aqui, Ameaça Eminente. Ela tá espalhada pelo mapa, mas ela é uma só, beleza? É só o ponto onde você vai começar a missão, onde você estiver, vai começar ela e vai mandar você lá pra Siwa. Eu não sei se essa missão vem na Season Pass, ou se ela vem liberada pra todo mundo nessa atualização, beleza? Mas isso aqui é uma das novidades que vem na atualização 1.20. Tem também galera, que esse mapazinho lá no canto ali, ele é chamado de Atlas, que é o Atlas. Isso aqui é pra mostrar os pontos aqui do mapa, eu acho que é mais pra fazer viagem rápida, mais fácil, beleza? Aqui tem algumas fotos aqui da galera. Então vamos pra próxima novidade aqui, que teve na atualização. O que mudou aqui no menu do jogo galera, foi que a gente vai poder ocultar as armas. A gente vai poder ocultar todas elas aqui ó, vou ocultar mais uma, vou ocultar um bocado aqui ó. Tipo ela não vai ficar tão visível assim, aquela lotação no inventário, que tem muita gente que não gosta né? Elas vão ficar ocultas, beleza? E agora galera, a gente vai dar uma olhadinha aqui nas armas ocultas, a gente aperta L3 aqui ó. Beleza? Então aparece ó, as armas que você ocultou. No caso se você quiser que elas fiquem visíveis de novo, é só apertar que elas vão aparecer lá ó, aqui ó. Beleza? Isso aqui é uma das novidades lá, da atualização. Vou botar visível aqui ó, pra vocês verem ó. Tudinho, beleza? Isso é uma das novidades. Agora vamos pra próxima aí, que teve de novo. E bem galera, aqui é uma das melhores que eu achei, que foi vender as armaduras que não dava pra vender né cara? Então eu tenho umas aqui, eu vou até vender agora aqui mesmo no vídeo ó. Vamos procurar aqui, o que tem aqui pra vender. Vamos dar uma olhadinha aqui. Pronto aqui ó, vou vender, tem duas, vou vender uma aqui agora, por mil continho. Mais uma aqui, acho que tem que eu peguei no baú aqui ó. Vamos vender também ó cara, isso aí tá muito legal. Quem tiver um bocado repetido aí, com certeza a galera deve ter feito o glitch. Com certeza a galera deve ter feito aí o glitch do baú, deve ter vindo várias roupas aí. E não tinha como vender, ficava aquela lotação né? Então agora, uma das novidades da atualização aí também, 1.20 é que vai poder vender as roupas. Isso aí tá demais. Vamos pra outra novidade aqui. Uma das novidades também galera, é que a DLC, os ocultos, ela apareceu aqui nos complementos. Só que ela tem, ali ela tá com o nome em breve né? Então ela ainda vai vir. Tem muita gente já jogando aí, eu vim no YouTube aí já tem parte 1 e tal, mas eu não vou nem olhar não. Mas ela já tá aqui em breve, eu não sei qual é o dia que ela vai ser liberada. Tô esperando aqui pra jogar, qualquer coisa eu trago algumas coisas pra vocês aí, beleza? Então vamos pra mais uma aqui das novidades. E bem galera, teve mudança aqui na roupa do Bayek. Voltou pra aquela antiga lá, que eu acho que eu prefiro, é mais bonito, eu achei né? Pelo menos na minha opinião. Ela voltou a ser o que era antes, beleza? Mais detalhada. Não tem mais aquela cara de leão. Se bem que aquela cara de leão era legal e tudo, mas ela só precisava ser um pouquinho mais trabalhada, que ficava show de bola. Beleza? É uma das novidades também. Ah, e aquele rabinho do cameiro, não sei se vocês se lembram, que vi um vídeo meu aí, que tinha até uma palha, parecia que ele tava todo cagado. Eles ajeitaram também, os cameiros tão tudo com o rabo direito ali também. E agora galera, uma novidade esperada por muitos, principalmente por mim cara, que não comprei nenhum daqueles pacotes lá meu irmão. Tô esperando de graça mesmo no 0800. E é o seguinte, na nota da Ubisoft tem lá dizendo, ó. Adicionado todos os itens mais recentes da loja dos pacotes. Pacote do Pesadelo, pacote da Primeira Civilização, pacote do Gladiador, pacote do Louco e do Todo Poderoso. Para o Cofre Reica, vocês tão vendo aí, né? Lá no site oficial mesmo aí, da Ubisoft. Então galera, isso é tudo que veio de novo aí na atualização 1.20. É claro que veio aí várias correções, transição de cutscene, melhorada, várias coisas também que tem lá na nota lá da Ubisoft, beleza? Mas eu trouxe mais as coisas mais importantes mesmo que tá incluída no jogo pra vocês, galera, pra vocês verem. E é isso aí, espero que vocês tenham curtido aí. Deixe seu like, inscreve no canal. Até mais e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho